É uma exposição que atravessa vários espaços da cidade, desde a sala do município até ao mosteiro de Santa Clara Nova. Ela, passando pela Universidade, ocupa um conjunto de espaços, alguns deles espaços patrimoniais muito importantes, mas é uma única exposição. E, portanto, as propostas, todas elas tratam a mesma temática, aquela temática que foi proposta aos artistas e que foi curar e reparar. São 34 artistas, vêm, obviamente, para além de Portugal, vêm da Europa, vêm de França, da Bélgica, mas também dos Estados Unidos, da América do Norte e da América do Sul, nomeadamente do Brasil, da América Latina e também da Ásia. Portanto, temos um conjunto muito diversificado de artistas e também de gerações muito diversas.